É... Lugert, não quero Lugert Ah, tem uma Shotga aqui, cara Acho que eu vou pegar... Lugar de qual? Peguei uma Shotga também Beleza Pera aí... Eu peguei MP-44 MP-44 é bacana Tô de Shotga pra ver Ah, é que ele pega... Ah, tem umas pistolas, cara Tem uns pistolão que é um revol... Uh, isso aqui tem bala pra cacete Tem bazuca Onde que tá havendo bazuca? Ah, na outra sala tem uma munição de bazuca no chão, na caixa, pode ver Ou a ponta do RPG Aham... Uau, mas esse RPG aqui tá... Show de bola Ah, não pega Acho que deve ser munição ou alguma coisa, sei lá Ah, beleza Vamos nessa Bora Segura a X pra abrir Voltou gravar? Beleza Ah, tu pode pegar esses barril de gasolina aqui, ó Tu pode jogar... É, pode pegar eles, ó Não sei se pega É É, eu vi que tá brilhando Não Acho que não dá pra pegar, tu só pode atirar neles, eu acho Eu acho que tu tem que fazer Ah, agora tem uns esqueletinhos, cara Tem que atirar no coração deles Ah Logo ouvi que eu tirei um headshot Muito perfeito no meio dos olhos, não E nada de acertar, né Caraca, mas atravessei dois zumbizinhos Dois zumbizinhos, dois esqueletos Só esqueleto, filho da puta Anorexio do caralho Pega a arma Ó É isso que eu fiz? Cara, shotgun punheteira Ah, doze regaça, né cara Ah, de perto já... O problema é que ela tem pouca munição Ih, olha lá, um monte vindo Sai, vem pra trás, vem pra trás, aqui ó Corre, corre pra trás, olha só Que isso? Eu jogo uma dinamita ali? É uma mina Ah Usa os teus equipamentos Eu tenho que aprender como é que usa Ih, tão vindo aqui pelo outro lado agora Eu sofri, mas consegui Não, carregue Nessa hora é crucial Olha só, que delícia Tirando a gasolina Ih, pela esquerda também vindo mais Não, 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 meu deus, como é ruim de... Morre Porra, esqueleto, cara Ah É embaçado esse esqueleto, hein Ih, agora tá vindo o zumbi, cara Tá, agora... agora ficou mais fácil agora Ah, o zumbi é só acertar na cabeça, entendeu? Não, pro... Ó, esses gritos eu acho que é do kamikaze, não? Não, tem esqueleto atrás Hum, pegou bem no coração, acho que foi no hurt Foi no hurt dele Atrás Atrás, 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 atrás O que que eu fiz? Meu deus Eles tão nos cercando Corre, 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 corre Fala Jesusinho Não Foge, 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 foge Eu não quero cair Ah, cara, quase morri Eu dei uma volta aqui neles aqui Fica no final stand Aí, beleza vem zumbi vem, vem que eu botei um explosivo caraca, botei um explosivo mas não explodiu esse explosivo olha só, quase que eu te mato quase que o teu ovo explodiu e eu junto deixa eu tirar essa shotgun aqui, não, shotgun é boa, só que só pega bem de pertinho olha essa cafeteria aqui, olha o zumbi aqui atrás pegou no guarda-sol, pegou no guarda-sol, acredite se quiser eu sou muito ninja, eu sou desse tamanho tem uma porta aqui, será que abre? não, não abre na goela, a famosa goela dele vamos pula nada aqui, aqui não tem escada não tem nada? beleza é que atrás também não tem nada cara, uma praça cheia de inimigos ai cara, tá com problema de coluna essa caveira isso não, vão ficar dentro da casa não cara, eles vão te cercar nossa senhora, minha mira tá uma droga nesse jogo nossa senhora, minha mira tá uma droga nesse jogo eu estava em muito perigo realmente olha Lelo, não sei o que eu faria sem você ah, viu, estou sempre protegendo a tua retaguarda carai, se protegendo como uma boa coisa ai, foge, 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 foge deixa eu pegar 12 ah, mas esse cara é, que isso cara? é que meio, é meio infinito quase, né tem hora que parece que não para nunca de vir ai, tá tranquilo aí sim, sim granata essas granatas são muito bom utilizar salvei valeu, valeu estamos kits agora não quer ficar devendo, né não, quer ficar devendo aqui, vamos ver o que tem aqui vou pegar uma coisinha mina opa aqui tem molotov, o que que é isso? é molotov tem dinamite, ainda não entendi essa dinamite, ó olha só eu vou botar acabou? objetivo completo é, deu tem que aprender como é que usa essa bagaça aqui, cara bom, aqui é no X e no F ai, não sei como é que vai ser ai aqui é granada aqui é um botão tronca ah, beleza e o outro é remé e o outro utiliza não, beleza já peguei as manhas aqui, já é R1, meu ai tu faz umas armadilhas maneiras bota as minas, as paradas é legal vou andar com a coisa aqui aqui no meio tem uma pasta ai não sei se tu já pegou ai é, minuição essas coisas minuição que ele voa cara, essas coisas aqui explode eu acho, hein cuidado, sai do muro ai ah, olha ai ó, começar a atirar nessas coisas pra matar o zumbi ah, lá nas caveiras lá era isso que tinha que fazer então uhum, nos barril de gasolina, nos tanques, é tipo um tanque de gás, ó é uns tanques de gás que tem do lado do cenário já tá avançando já? não, eu tô aqui vendo uma casa aqui cheia de munição, tem umas velas de macumba aqui um boneco parece um açougueiro, cara parece um pano branco ai nas costas, né? tá usando um vental de açougueira ah, o teu tá todo cagado de sangue ah, então caralho, tudo vermelho esse negócio ué, que lugar é isso? ah, eu achei que é um checkpoint será? já? é, a casa tem, a casinha tem um ah, verdade, é isso mesmo, é isso mesmo hahaha, terminamos mais um laus Obrigado.